Um dia depois do crime, Lílian de Castro Ribeiro, de 40 anos, apontada como principal suspeita de ter atirado no cantor sertanejo Agnaldo Moraes, se apresentou à polícia. Na companhia de seu advogado, a ex-mulher da vítima entregou a arma usada na tentativa de homicídio. O advogado compareceu à delegacia querendo apresentá-la espontaneamente, isso aí é pela legislação, pela lei, é um direito que assiste ao autor ou ao investigado por qualquer crime, mas nós colocamos uma condição de que ela entregasse a arma para que pudesse ser ouvida. Moraes, como é mais conhecido, foi atingido por dois disparos de arma de fogo quando estava indo a pé para o trabalho. No mesmo dia, ele passou por uma cirurgia para remover as balas que estavam alojadas na garganta e no tórax. Lílian disse que cometeu o crime por vingança. Segundo ela, o cantor teria abusado sexualmente de sua filha enquanto eram casados, versão contestada pela família. Ela fez uma denúncia, sim. Existe uma denúncia e existe um processo, mas que não foi, não existe condenação. Por quê? Está se descobrindo ao longo do processo todas as mentiras. A mulher prestou depoimento por duas horas e foi liberada. Agora vai responder pelo crime em liberdade. O que ocorreu foi que ela não foi presa em flagrante. Nesse primeiro momento, ela responde por tentativa de homicídio, né? A princípio pela qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Moracito, parceiro de palco de Moraes, espera que o amigo se recupere e volte logo aos palcos. Hoje eu estou muito mais alegre pela notícia que nós tivemos hoje, que hoje ele está estável, né? Se Deus quiser, logo ele está aí falando com a gente.